Estamos aqui que abrigado o mar em Grândola, nesta bonita praia, estamos aqui a fazer mega limpeza e um dos resíduos que encontramos em grande quantidade, temos estado a encontrar, é esferovite. Como podem ver ele aqui concentrado, temos aqui um brigadeiro. Olá, tudo bem? Olá. Como é que te chamas e de onde é que vens? Vitor Lourenço, eu sou de Lisboa. Vitor Lourenço, vieste aqui a Grândola ajudar a limpar o lixo, a limpar a praia. Então, o que é que temos aqui? É principalmente esferovite, certo? Sim, esferovite e derivados. E de onde é que as... E também derivados de petróleo e bocões dos barcos, de certeza. Os barcos e os pescadores de costa, nomeadamente isto. Que é dos iscas, que se devia arranjar outra forma de conservar as iscas, mas sem serem esferovite, ou então as pessoas levassem. Claro. Portanto, tens de ver que o esferovite continua e é muito difícil de apanhar, porque está aqui no meio das ervas, mas nós vamos nos esforçar para tentar limpar este esferovite todo. Se nós não limparmos, é muito difícil conseguir limpar este esferovite. Por exemplo, com o meio de mecânico, se vier aqui um trator, estraga a vegetação. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui a fazer uma gravaçãozinha, amadora. Vocês vêm de onde? Caste Verde. Caste Verde, muito bem. Vêm de uma escola? De uma instituição. De uma instituição, porreiro. Querem dizer que instituição é que é? GPS. GPS. Muito bem. E estão aqui, para ajudar-nos a limpar o esferovite também. Sim, vêm de cines. Cines, aqui do pé. Sim. Estão muito lixo, muito lixo. Esferovite, garrafinhas, iogurtes e lâmpadas, por incrível que pareça. Pois. Alguém que tem em casa tem muitas ideias e as lâmpadas caem a cabeça. Portanto, todas estas pessoas estão aqui num sábado, prescindiram do seu sábado, para vir aqui voluntariamente limpar a praia. Portanto, quando vierem aqui esta bonita praia e virem que a praia está limpa, não pensem que foi obra do acaso, foi o trabalho destes voluntários que vieram aqui ajudar a limpar a praia.